Atenção empresários, prefeitos e promoters, contrate a dupla sertaneja Richie e Michael e dê qualidade ao seu evento. Hoje eu faço e chorar, hoje eu faço e chorar, sentir o clima? Aqui é sertanejo de primeira qualidade. Leve esse show para a sua cidade. Hoje eu faço e chorar, hoje eu faço e chorar. Boa tarde, Pará, diretamente da sua rede Gazeta Belém TV, Grão Pará, canal 14, está no ar o programa Itaparapa e Degua. Eu, Marcos Wagner, juntamente com Sara Jacó e Kerala e Fernanda, levando a você a melhor programação regional. O programa de hoje está supimpa. Eu vou começar dando aquele alô para Sara Jacó, que está aqui do meu lado, né, Sara? Beleza, tudo bem, Sara? Beleza, tudo ótimo. Wagner, Kerala e Fernanda, é o seguinte, a gente vai mostrar o quê? Cacho Ferreira do Arari, 189 anos de existência, né? Isso. E foram o quê? 11 dias de festa. Tem que ter muito pique para isso, né? Muito pique mesmo. E a galera de Cacho Ferreira, acho que se fizesse um mês, eles estariam aguentando, né, Fernanda? Boa tarde. De verdade, boa tarde, Wagner e Sara e a todos. Eu ainda estou me recuperando, porque, nossa, ainda não dormi tudo que eu tinha que dormir, porque eu aproveitei o aniversário, a gente gravou, mas a gente também se diverte, né? Exato. E olha só, eu quero dar um destaque a vocês, Sara, também, que viu já as imagens, né? Cachoeira do Arari está muito mudado, o asfalto chegou, o Museu do Marajó, você viu nas imagens como está totalmente perfeito, porque era tudo isso. Sim, graças ao prefeito Bambueta. Exatamente, com o apoio do governo do Estado, o Bambueta está com aquele empenho, associado ao governo, claro, tendo ajuda e transformando Cachoeira do Arari no rumo do progresso. Então, a gente tem que parabenizar a gestão do Bambueta, não é, Fernanda, que esteve lá? E também parabenizar esse povo tão maravilhoso, que nos trata tão bem, que é o cachoeirense. Eu fiquei super impressionada, porque a gente passou no bloco por várias ruas, né? Tudo asfaltado, e foi uma mudança radical desde a última vez que eu fui em Cachoeira. Nossa cidade cresceu assim, o que outras cidades não crescem em 10 anos. Exatamente, um avanço legal, a gente já não veio lama, como havia antigamente. Então, parabéns à administração do prefeito Bambueta, juntamente com o governo do Estado, que está elevando Marajó e Cachoeira, uma das cidades que tem mais evoluído dentro do arquipéron. Agora, bora pra lá. Bora mostrar, bora conferir tudo isso, né? É a primeira parte do aniversário da Rainha do Marajó. Se liga aí, enche a tela e vem! Cachoeira do Arari é um município do Estado do Pará, localizado na Ilha do Marajó, situado na micro-região do Arari. Originou-se da freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Cachoeira do Rio Arari, em 1747. Segundo o IBGE, o município possui uma população estimada em mais de 23 mil habitantes. Em Cachoeira do Arari viveu o escritor Dalcides Jurandir. O mesmo homenageou o município com o livro chove nos campos de Cachoeira. Souros, Salvaterra e Ponta de Pedras são municípios vizinhos de Cachoeira do Arari. No centro da cidade, temos o portal, uma espécie de monumento. Logo à frente, temos a prefeitura, Palácio João Rodrigues Viana. O Rio Arari passa bem em frente da cidade e aqui nós estamos no Trapiche Municipal, que inclusive está em obras. O ginásio poliesportivo fica na rua principal, bem na frente da cidade. Um local para crianças, jovens e adultos desempenharem suas ações esportivas. Quero ver o buiado bordo na enchente da maré Tem barranco no rio Itamurulé Quero ver o buiado bordo na enchente da maré A igreja de Nossa Senhora da Conceição é uma referência religiosa aqui no município. É aqui que acontecem as missas no período da festividade do glorioso São Sebastião. E por falar em São Sebastião, aqui é realizado o maior festival em homenagem ao glorioso São Sebastião. Tem barranco no rio Itamurulé Quero ver o buiado bordo na enchente da maré que une o religioso ao profano. Olha pra pegar o peixe daqui Olha lá a natureza, meu bem Que tamanha certeza Infinita grandeza, ó Cachoeira do Arari Noite de festa aqui em Cachoeira do Arari A rainha do Marajó completa 189 anos de emancipação política Com uma grande festa que já veio perdurando desde o dia primeiro Veio tendo muitas atrações e hoje é dia de atração E a gente vai mostrar de acordo com a nossa programação Tudo de melhor que está rolando aqui em Cachoeira do Arari Nas festividades do seu aniversário Olha, tem coisa bacana Tem a quinta-feira da gastronomia Que é patrocinada pelo SEBRAC E o nosso programa está com apoio total da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari Que tem a administração do prefeito Bambueta Então, bora se ligar e bora curtir Porque Cachoeira do Arari é a pauta do Eita Parapa e Dégua Se liga no clima Vem com a gente em primeiro lugar no Gosto Popular Não é à toa, gira! E aqui na programação do aniversário de Cachoeira do Arari Nós vamos agora entrar no estande do 5º Festival Gastronômico Sabores do Marajó Que é realizado pelo SEBRAE E tem o apoio da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Arari Então, vem comigo que o aniversário da cidade tem muita coisa boa Muita programação legal pra você Vem com a gente! Olha, gente, aqui no estande Nós estamos com a Zezé Ela é chefe de cozinha E ela tem uma novidade muito bacana Que eu já provei em off E é maravilhoso Ela vai explicar melhor pra gente Tudo bom, Zezé? Tudo bom Quale dessa novidade da feira Do seu estande, que é o estande número 5 Que você está apresentando ao público? Bom, hoje a gente trouxe um prato inovador Pra feira, né? Que foi a torta de tamuatá de forno As pessoas encaram o nosso tamuatá Às vezes com uma certa coisa Pelo fato do tamuatá ter uma aparência meia feia Mas eles não sabem a carne saborosa que esse peixe tem E o que a gente pode fazer com esse peixe Por exemplo, hoje eu preparei uma torta de forno com legume Que ficou uma delícia O pessoal degustou e adorou Realmente eu provei e achei maravilhoso Agora conta da onde está essa ideia Porque olha, quem gosta de tamuatá Como eu gosto, né? É o tamuatá na realidade que é chamado Mas a gente chama mesmo de tamuatá e pronto Olha, eu gosto dele cozido Já comi cozido, já comi assado Inclusive aqui na região do Marajó Agora dessa maneira foi a primeira vez Então conta pra gente da onde veio a ideia E ficou muito bom mesmo Tá, bom A gente quando abraça essa técnica de cozinhar A gente começa a criar São várias coisas na cabeça da gente Que a gente vai criando e ousando com os pratos, né? Essa é a ideia Então eu, como sou assistida pelo Sebrae Eles costumam me botar desafio Pra estar criando de vez em quando um prato novo E olhando pro tamuatá Digamos assim Vendo a carne saborosa que ele tinha Deu a vontade de tentar fazer um prato diferente Porque a gente vê muito Tamuatá no tucupi, tamuatá assado, tamuatá cozido Mas Senti vontade de fazer o diferencial E aí Experimento E o experimento deu certo E hoje está aqui sendo apresentado Na feira gastronômica Na festividade de Cachoeira Dorari Exatamente Olha só E além desse prato que você elaborou Muito bem elaborado por sinal O que que o seu estande tem mais? Hoje nós estamos com a maniçoba Nós estamos com o batapá Nós estamos com uma paçoca de carne de sol Nós estamos com o piraqueijo Que é o outro prato que foi criado Pela chefa aqui Pra apresentar na feira do microempreendedor Em Belém No Hangar Em 2017 Olha Eu vou querer provar Eu vou querer provar que eu sou muito curioso Então agora a gente vai dar uma olhada aqui No estande da Zezé E eu vou experimentar e dar nota pra vocês Tá certo? Eu tenho que provar uma das novidades Então se liga no clima aí Obrigado minha querida Zezé Grande Chefa de cozinha É Eita Parapaidegua pra você Vem com a gente Viajei pra Cachoeira No meu querido Marajó Viajei pra Cachoeira No meu querido Marajó Agora olha só A Zezé tá me mostrando aqui O prato que a gente vai provar Dá um close aqui Fernanda nas imagens Olha só É o Piraqueijo O que que leva o piraqueijo? Bom O piraqueijo é um prato feito com pirarucu E queijo do Marajó É um pirarucu empanado Recheado com queijo do Marajó Olha só Pra você ver né É uma coisa bem regional mesmo Uma coisa bem nossa O queijo do Marajó Que é um espetáculo Pirarucu então Nem se fala né Então agora A gente vai dar aquela provada Deixa eu chamar A minha maiboy aqui Dos partidores Fabíola Duarte Segura aqui Tem boi Tem peixe assado Na beira do rio Tem boi Tem peixe assado Gente sensacional Sensacional Olha mais uma vez De parabéns Obrigado por fazer parte né Dessa festa tão bonita Que tá sendo aqui Em Cachoeira do Arari E trazendo essas novidades Que pra gente é uma grande novidade Obrigado digo eu Só pra completar O nosso prato de pirarucu Ele é chamado piraqueijo E esse nome foi escolhido Pelos internautas Nós fizemos uma live Do Sebrae Em 2020 Pra que fosse eleito O nome do prato Porque até então A gente chamava Pirarucu empanado Recheado de queijo do Marajó E aí os internautas Voltaram E o nome que ganhou Foi o piraqueijo Hoje o nosso prato É o piraqueijo Que é o carro chefe Do quintal da Zezé Beleza então Obrigado Zezé Então você viu aqui né Piraqueijo Ficou mais simplificado Os internautas escolheram E olha com certeza Faz um sucesso legal Então bora girar mais um pouco né Que eu tenho que terminar O meu piraqueijo E você se liga com a gente Aqui é Itaparapa e Dego É o primeiro lugar No gosto popular Não é à toa Vem com a gente A primeira atração desse sábado Aqui em Cachoeira do Arari É o cantor Chico Salles Confira nas imagens Você me deu para o amor Que eu ofereci a você E o meu coração Chorou Porque hoje eu ofereci Eu jamais ofereci a ninguém O mais louco e lindo romance Que já existiu Você me deu para o amor Você me deu para o amor No meu amor No meu amor Não vou mais chorar E não vale a pena É você Mas vou me encontrar A mim que vai te amar Aí você vai saber Estou aqui com a Marlúcia Que é de Ponta de Pedras Mas veio prestigiar o aniversário De Cachoeira do Arari Marlúcia Tem parentes daqui Ou veio só turistar? Sim, tenho sim Família Minha mãe, meu pai Eu vi exclusivamente Podia das mães Mas eu moro em Ponta de Pedras Mas sou filha daqui De Cachoeira do Arari E sempre é bom Vim prestigiar Minha cidade querida E Cachoeira está de parabéns Tudo bonito Tudo legal É isso aí A festa linda E trouxe aquelas comidas gostosas Que você vende lá em Ponta de Pedras? Não, vai ter só na minha casa Que eu vou oferecer Para minha mãe amanhã Mas infelizmente Não deu para trazer Meu carrinho para cá Mas vai ser tudo de bom Vocês já estão convidados, tá? É isso aí Obrigada, Marlúcia Aqui é Itaparapá e Dégua Gira! Coração Eu que não quero solitão E por isso pegou A pra mim Sem ele eu não me quero ouvir Como meu amor me entenda Sem você é tudo ruim Olha, o Chico Salles abriu Essa grande noite Aqui em Cachoeira do Arari 189 anos de história Rainha do Marajó Sempre uma satisfação Portista, né Chico? Prazer, prazer imenso Eu lembro que eu Vim uns anos atrás Cantar aqui Mas essa estrada Não estava bacana E hoje eu vim de carro Que a gente estava até A estrada está maravilhosa Está linda a paisagem A cidade está linda Essas praças maravilhosas Parabéns para vocês, viu? Parabéns Cachoeira do Arari Parabéns para o prefeito Parabéns para todo mundo Que faz essa cidade linda E o que é bom É que o teu show A gente vê que a galera Interage mesmo Foi pra baixo Dançou com a galera Isso é muito legal, né? É muito bacana Essa energia que a galera passa Que a gente recebe, né? Que às vezes tu está cansado, né Preto? Não hoje, mas assim Às vezes a gente vem De três, quatro shows E a gente chama Mas a galera Traz essa energia Que te revigora Bola pra frente É isso que vai Beleza, Chico Tem novidades aí de shows? Vem vir Vai vir um EP Vai ser produzido Que está sendo produzido Pelo Chibinha E pelo DT Gonçalves Vou convidar vocês pra ir lá Vai ser uma gravação Bem intimista Vamos dizer assim Entendeu? Só brega Só brega mesmo Do caramba E eu vou ligar pra vocês lá Viu? Vai ser lá no Ananibi Com certeza Beleza Esse é Chico Salles Super Show Abrindo essa super noite Aqui em Cachoeira do Arari É Itaparapai D'Água com você Se liga Vem Tá gostando da programação Do aniversário De Cachoeira do Arari E agora você confere A segunda atração Que é o Cabra do Forró Que dá pra você ver A galera dançar Muito forró Que dá pra você ver Que dá pra você ver A banda Né Galoira Vamos curtir Que dá pra você ver 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 Eliana Renner E sua banda Né Galoira Meu amigo Você é o dono do Marajó agora Rapaz A gente sempre dá uma passada E a gente tá vendo A companhia do teu trabalho E vendo que esse show Foi muito bacana A galera interagindo Olha que encontro lindo Aniversário aqui de Cachoeira Encontro vocês Que maravilha Tô surpresa Mas eu já tinha te visto Antes de vir pra cá Tá? Eu que tô na cola de vocês É um prazer Eu reencontrar Com certeza É um prazer Estar de volta Nesse programa maravilhoso Olha só 189 anos de Cachoeira do Arari Né? E a Nega Loura Fez uma apresentação Super impecável Aquela energia que tu traz Sempre né Eliana? Quando é feito com muito amor A gente se entrega O público se entrega Da mesma forma Reciprocidade E a gente faz isso Sempre Por onde a gente passa A gente leva sempre Essa energia boa E eu tô muito feliz De estar nesses 189 anos A gente se encontra muito Né? Pelo Marajó Não só pelo Marajó Porque a Nega Loura Também faz aquele percurso bacana Onde tem a Nega Loura Atrás E leva esse showzão Pra toda a galera do Pará A gente deve tudo isso Ao governo do estado Fundação Cultural Talentos da Amazônia Que tá aí bombando Com a volta Do presencial E a gente tá muito feliz De estar podendo fazer Esses eventos Que é pra família Pra todas as idades E a gente vê essa galera Saindo do chão com a gente Não tem preço É satisfatório Que a gente tava com vontade De mais voltar a trabalhar De fazer esse show Tô muito feliz Muito obrigada Beleza Eliana É o seguinte Aquele recado Pra galera O prefeito Bambueta Fazendo um excelente trabalho Trazendo a Nega Loura Que agitou O recado Pra os munícipes Aqui de Cachoeira Mensagem da Nega Loura É... Eu só tenho Agradecer e parabenizar O prefeito Bambueta Por esse apoio De fazer essa festa linda Pra todos os munícipes Finalizando a noite de sábado Aqui nas prévias do aniversário De 189 anos de Cachoeira Donari E agora Forró do Bacana no palco Você confere os melhores momentos Aqui no Itaparapaidegua Se liga no clima E confira Por que o Pará é Paidegua Estão aqui com a gente Vem! Música Música Então desce Que me enriquece 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 Que me enriquece Como uma igreja o papel O estilo do bom O relógio do mel Que me enriquece 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 Cachoeira do Arari Coração do Marajó Cachoeira do Arari Coração do Marajó Música Olha só, quem a gente encontra aqui nessa nossa turnê por Cachoeira do Ararim? Nos seus 189 anos eu encontro o Careca. Ele que é de São Paulo, mas ele tem o motorhome, é a purpurina, que viaja todo o Brasil, né? Ele é youtuber, ele faz um trabalho muito bacana e você vai conhecer agora. Tudo bem, Careca? Tudo bem, graças a Deus, pô. Estamos aí viajando, felizes da vida, fazendo a turnê, a expedição nós vai e nós volta. Litoral nordestino, logo mais vai sair os vídeos do canal. Então agora nós vamos ver o ponto aqui de dentro da motorhome aqui do Careca. E aí a gente vai falar também dos patrocinadores, estamos gravando em frente ao Museu do Marajós. Olha aqui, a Sprinter é um carro normal. Se você for ver aí, está tudo meio que bagunçado, porque nós estamos no modo viagem. E aqui atrás, quer ver? Vem comigo aqui que eu vou te falar. Vamos entrar aqui. Vamos entrar todo mundo. O que a gente tem aqui? Essa dinete. O que é essa dinete? É uma mesa que ela baixa e ela vai virar uma cama de solteiro, se quiser. Aqui a gente tem um fogãozinho, ó. Aqui o forno. Então a gente tem a geladeirinha. Aqui a gente vai ter os armários. A gente tem a parte da instalação elétrica da casa, ó. Os disjuntores, ó. Onde a gente vai desligando e tal. A gente, ó, como já estamos em Marajoara já. Até as máscaras já. Então aqui a gente tem a cozinha a mais, a armário aqui pra guardar. Aqui. O quarto vai sair um pouquinho escuro, porque... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um pouquinho. Pra ver um pouco de iluminação. O que que acontece? A luz aqui, eu preciso ainda colocar a luz de LED. Aqui a gente só tem a luz de fora. Mas o quarto é isso. É a cama aqui, ó. A gente dorme atravessado. Tem um ar-condicionado e um climatizador. Um armário aqui. Basicamente é isso, ó. E aqui o banheiro, ó. O chuveiro aqui, ó. Você puxa aqui. Engata aqui, ó. E toma um banhão. Olha o iluminado aqui, ó. O iluminado é o nosso porta-pote. Nosso banheiro químico. A gente usa sulfato de cobre. E o sulfato de cobre dá conta de diluir tudo. Não fica cheiro nenhum. Fica só uma água negra. Já vimos a parte interna. Agora vamos ver o salão de jogos que é aqui atrás. O cara já tá mostrando tudo que tem aqui. É. É, lembrando que ela tem capacidade de água pra 280 litros. Que a gente tem uma bomba que joga água pra todo lugar, pra lavar roupa, pra lavar louça, pra fazer tudo. E a gente tem capacidade de energia, três placas solares, 150 watts e três baterias. Que é o que dá uma sustentabilidade pra gente poder ficar tranquilo aonde a gente quiser ficar. Lógico, a gente vai precisar de uma torneira pra poder pegar água, né? Dura três dias, mais ou menos. Se a gente economizar água direitinho, dura três dias. A gente tem uma maquininha de lavar roupa. Daí tem até churrasqueira. É. Tem até churrasqueira. Tá meio equipado por tudo, né? Não, equipado por tudo. Tem as cadeiras. O duro é quando você precisa, quando acaba o gás. Quando acaba o gás. O gás tá lá no fundo, lá. Aí tem que tirar tudo. Aí tem que tirar tudo, bicho. Aí o pessoal fala, pô, a vida de viajante é mó glamour. Não é glamour, não. Tem os perrengues também, né? Tem perrengue, tem. É normal. Faz parte do processo da viagem, né? Beleza. Você vê daqui, né? Nos 189 anos de Cachoeira do Araria, a gente encontra com o Careca, que veio fazer esse prestigiar também a cidade, que ele tá mostrando também, né? Para todo mundo o que é o Marajó, o que é a rainha do Marajó. Ó, sem palavras e a oportunidade que eu tenho com vocês pra poder agradecer. Pra poder agradecer de coração o pessoal da prefeitura, em especial o Dedeco. Uma pessoa de um amor, carinho total. Aqui aprendi muito, conheci frutas novas, uma delícia, uma fruta mais diferente que a outra. Conhecemos aqui o Museu do Marajó, vai ter, se Deus quiser, um vídeo só pro Museu do Marajó, que achei tão bacana, a gente vai fazer um vídeo só pro museu. Então, só tenho a agradecer a galera toda, o pessoal paraense em geral, mas aqui, como é que é o coração? Eita, para a Pai Dara, aqui é a rainha do Marajó. A rainha do Marajó. Aqui na rainha do Marajó, fui feliz. Vou embora, mas já tô indo com saudade, se Deus quiser eu volto. E tô tomando açaí todo dia, cara. Minha mulher já me apelidou. Você viciou. Me viciou. Minha mulher já falou que eu sou o Zé do Açaí. Onde eu vejo uma bandeirinha vermelha, eu encosto, eu mando bala no açaí. Rede Gazeta Belém, TV Grão Pará, canal 14. Estamos aqui, em Cachoeira do Arari. Boa viagem, careca. A gente se encontra por aí, se Deus assim nos permitir. Amém. Falou, galera. A gente se encontra lá no Zé da Telha do Careca, ou em qualquer lugar desse Brasil aí. A gente se encontra lá no Zé da Telha do Careca, ou em qualquer lugar do Zé da Telha do Careca, ou em qualquer lugar do Zé da Telha do Careca. É Cachoeira quem é o coração do Marajó. É Cachoeira... De volta aqui no Eita Pará Pai D'Égua. Isso é só a primeira parte, viu? Semana que vem tem a segunda parte, que você vai ver o dia oficial. Teve bolo, teve banda... Eu não vou nem falar. Não. Eu não vou falar que é a surpresa, né? Não, mas pode. Já quer entregar tudo. Já quer entregar tudo, né? De primeira semana que vem, você tem que estar aqui, no mesmo horário, aqui no mesmo canal, para você curtir essa segunda parte, que está também muito Pai D'Égua. Quero mandar um alô especial para o meu amigo Bugi Ganga e a dona Eliane lá em Roteiro. Bugi Ganga, que é o pai da Karina Matos, né? Esposa do nosso amigo youtuber Farley Vidal. Beleza? Sintam-se todos abraçados. Em ponta de pernas eu tenho alô também. Eu tenho alô para a Zé da Maceiro, que está sempre em nossa sintonia. Beijão, Gisele e Sara. É com você. Vou mandar um alô aqui para familiares, né? Joselene, Regina, Paulina, a minha mãe também, né? Que ela falou, olha, tu nunca manda alô. Só mandou o Dia das Mães, tá? Vou mandar hoje de novo para a Tati e para a Rai. E a neta da Rai também, que olha, ela arrasa dançando. Fernanda. Vou mandar um beijo super especial para o Careca, que estava lá em Cachoeira Douraria. Ele é de São Paulo, foi bater lá no aniversário da cidade. A moja está viciada no açaí, né? O canal dele deu a matéria do Careca. Você viu agora na matéria. E mandar também um beijo super especial para a Vitória Santos. E a mãe dela, a Wagner Dona Maria, que é de Macapá. E não perde nenhum vídeo do canal Os Crax. E agora está ligadinho aqui no Itaparapa e Degas também. Gente, então bora dar aquele tchau, Sara. Um bom almoço para todos. Um bom almoço. Lembrando que semana que vem, que é a segunda parte dos 189 anos de Cachoeira Dourari. A nossa expedição que teve o apoio total da Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourari. Que tem a administração do prefeito Bambueta. Vem com a gente até domingo que vem. Bye, bye. Fui. Viajei pra Cachoeira no meu querido Marajó. Viajei pra Cachoeira no meu querido Marajó. A cidade é linda, hospitaleira, com belos campos da natureza. A cidade é linda, hospitaleira, com belos campos da natureza.